Música Estamos chegando na próxima parada do calendário judaico, a festa de Purim, uma festa que todo mundo conhece como um momento muito alegre dentro do calendário judaico, mas talvez a alegria de Purim faz a gente esquecer um pouquinho da profundidade dessa festa, é uma festa que está transmitindo para a gente aqui uma mensagem muito grande para todas as futuras gerações, a gente acaba talvez vendo uma das mitzvot mais importantes, é a mitzvah de Lea Megilatister, muita gente vê como uma historinha de criança, o que isso está acrescentando para mim, algo que aconteceu na Pérsia faz tantos anos, o que isso tem a ver com a minha vida? Isso é um erro muito grande porque a gente vai ver que tem uma mensagem aqui para todas as futuras gerações que a nossa Megilatister está transmitindo. Inclusive o nome Megilatister literalmente é o rolo de Esther, os livros antigamente eles eram escritos na forma de rolos e é o rolo que conta a história da Esther, a Esther que é a famosa rainha que vai acabar salvando todo o povo judeu, vai ser uma das intermediárias de Deus para uma grande salvação. Mas também as palavras Megilatister também significa Megilat, vem de legalot, de revelar, e Esther vem de nistar, de algo oculto, significa a Megilatister está revelando alguma coisa escondida. Vamos tentar entender no contexto de tudo o que está acontecendo aqui com o povo judeu. Então, se a gente pegar Megilatister, uma das coisas que chamam a atenção é o único livro do Tanar onde o nome de Hashem, ele não aparece, todos os livros aparecem muitas vezes, inclusive o nome de Deus, se a gente procurar em toda Megilatister não aparece nenhuma vez o nome de Hashem. Qual é a mensagem aqui? Certeza, não é um acaso, tem uma mensagem aqui importante que está sendo transmitida. Vamos entender o contexto aqui da Megilatister. O povo judeu, desde que eles saíram do Egito, eles foram para a terra de Israel. Quando eles chegaram na terra de Israel, alguns anos depois, eles vão construir o seu Beit HaMikdash, o templo sagrado, e acontecem milagres abertos. Quando o povo judeu quer falar com Deus, o Coen Gadol tem o Urim Vetumim, ele fala, e Deus responde diretamente, dez milagres abertos no Beit HaMikdash, é comparado com a claridade do dia, dá para ter um contato com Deus direto. Quando o Beit HaMikdash foi destruído, isso foi um luto sem igual na história do povo judeu. O povo judeu estava abatido, eles foram levados para o exílio, começou uma época de escuridão. Então, significa que os milagres de Deus acabaram? Não, os milagres de Deus, eles continuam, só que agora eles são milagres ocultos. É a transição de um mundo onde Deus está evidente, onde está tudo muito claro, para um mundo de escuridão. E agora, se eu quero ver os milagres de Deus, eu preciso procurar, porque eles vão estar ocultos, mas eles continuam acontecendo. Vamos pegar aqui na Megilatister, um dos personagens principais, um dos personagens centrais, que todo mundo conhece, não pelo lado bom e sim pelo lado negativo, é o Aman. O Aman, o grande odiador dos judeus, ele vai subindo no poder até ele virar o primeiro ministro da Pérsia, e agora ele faz um decreto de extermínio de todo o povo judeu. Ele tem um ódio muito grande pelo povo judeu. Parece que é uma coisa pessoal, mas a gente vai ver que por trás tem toda uma ideologia. Vamos tentar procurar quem é esse Aman e o que ele representa, para a gente, talvez, entender para as futuras gerações, como se luta contra o Aman que vai ter em cada geração e geração. Olha que pergunta interessante, o Talmud, no tratado de Megilat, ele pergunta, aonde eu posso encontrar o Aman na Torá? Peraí, como o Aman na Torá? Se o Aman é muito depois da Torá, os cinco livros da Torá, terminam com o falecimento de Moshe Rabbeinu, como que eu posso encontrar o Aman na Torá? Então, os comentaristas falam, óbvio que não é a fonte do Aman nos cinco livros da Torá, mas sim um Remes, uma dica, aonde está o Aman na Torá. É óbvio que a Torá, ela contém todas as profecias, todo o futuro, tudo está contido na Torá, como ensina para a gente o Piquê Avot, procura nela, porque está tudo nela. Tudo que vai acontecer na história está contido dentro da Torá. Significa, o Aman tem que estar na Torá. E o que o Talmud responde vem do seguinte passuk, Vayomer Miigidlechá, Ki Eiromata. Vamos só entender o que esse versículo está falando. Está falando aqui depois que Adá Marishon, ele cometeu um erro muito grave, Deus pediu para ele não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não escutou o comando de Deus, ele foi lá e ele comeu desse fruto. Deus aparece no Gan Eden e pergunta para ele, peraí, a verdade é que o Adáma se esconde, quando ele escuta Deus aparecendo, ele se esconde atrás de uma árvore e Deus pergunta, cadê você, a Yeka, aonde você está? E ele fala, olha, eu escutei que você estava chegando e eu fiquei com vergonha porque eu estou sem roupa. E a Shem, ele pergunta, Vayomer Miigidlechá, Ki Eiromata. Quem falou que você está sem roupa, que você está nu? Daquela árvore que eu te pedi para não comer, você comeu dela? Então, aqui a gente vê Amin Haetz, Amin Aman, são exatamente as mesmas letras, Amin e Aman. Então, aqui o Talmud fala que essa é a conexão, aqui a gente encontra o Aman na Torá. Mas peraí, é uma brincadeira, é um jogo de vamos procurar na Torá, onde está escrito as letras, Hei, Mem e Nun, para ver Amin, Amin. Óbvio que não é isso. Qual é a mensagem? Por que justamente nesse versículo aqui, que está sendo trazido aqui, a conexão do Aman com a Torá? E o mais importante, como que a gente entende esse versículo? Se Deus é a base de toda a Torá, de todo o judaísmo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus não sabe se Ele comeu ou não comeu aqui do fruto? Então, quer dizer, aonde está essa onisciência do Criador do mundo? Se Ele está perguntando aqui para Adam, Adam, Amin Haetz, você comeu dessa fruta? Eu te pedi para não comer, você comeu? Ele está perguntando para o Adam. A resposta é que, óbvio, é uma pergunta retórica. Deus não está esperando respostas de Adam HaRishon. Ele sabe que Adam HaRishon comeu do fruto. Por que Deus está perguntando? Deus está entrando no jogo de Adam HaRishon. Infelizmente, no momento que Adam HaRishon comeu o fruto proibido, Ele colocou o Yetzirah para dentro dele, a nossa má inclinação, e agora Ele se afastou de Deus. Quer dizer, quando Deus aparece no Gan Eden, o que Ele faz, Ele se esconde atrás de uma árvore. Como se dá para se esconder de Deus? É só ir para trás de uma árvore, Deus não está te vendo mais. A pessoa acha que dentro de quatro paredes na casa dela, ela faz o que ela quiser, porque Deus não está vendo. Isso é uma consequência, aqui, desse erro de Adam HaRishon. Deus, Ele se comporta, me dá, Keneged me dá, medida por medida, Adam se afastou de Deus, Adam se esconde de Deus, Deus, Ele vai brincar também, de esconde, esconde. Você comeu do fruto? Então, o Adam, agora Ele está recebendo um feedback de Deus, realmente Deus não viu, Deus não sabe se eu comi ou não comi. Ele está me perguntando, Deus está entrando no jogo de Adam HaRishon. Adam começou a se afastar de Deus, Adam criou uma fenda, Ele criou um buraco entre Ele e o Criador do mundo, e Deus entrou no jogo. Já que você quer ter uma distância, eu também vou me distanciar de você. O nome dessa fenda é Amalek. Amalek é o povo de Aman. Então, o Aman, ele representa essa fenda, essa separação entre o ser humano e Deus. Inclusive, a palavra Amalek, a gemátria, o valor numérico é 240, que é o mesmo valor numérico da palavra Safek. A palavra Safek, a dúvida, é isso que o Amalek vem trazer para o mundo, a dúvida, vamos tirar Deus do mundo, tudo é um grande acaso, o nome Purim, de onde vem o nome Purim? o sorteio que o Aman quis mostrar. Eu vou destruir o povo judeu, mas eu vou destruir de um jeito especial. Eu vou sortear o dia que eu vou destruir esse povo para mostrar que tudo é um grande acaso. Sorteio, o que o sorteio representa? O acaso. Eu vou tirar Deus do mundo, eu vou voltar o mundo para a escuridão, um mundo sem Deus, um mundo que as coisas acontecem, é a lei do mais forte, não tem criador, não tem o diretor que está coordenando as coisas, tudo acontece por acaso. Como se luta contra Aman, como se luta contra Amalek? A gente luta contra eles, trazendo Deus de volta para o mundo. A gente está numa época de escuridão, é verdade? Deus está oculto, tem uma fenda entre o ser humano e Deus criado, desde o erro de Adamarichon, e isso foi, infelizmente, se propagando de geração em geração, mas a gente vai lutar contra Amalek, a gente vai se aproximar de novo de Deus. Como a gente faz isso? A gente traz claridade para o mundo quando a gente mostra que tudo acontece com a mão de Deus. Essa é a Megilat Esther, é revelar que Hashem está por trás de tudo. Olha que interessante, os nossos sábios, eles transmitem que toda vez que na Megilat é escrito, o rei Arashverosh fez isso, fez aquilo, de quem que está falando? Do rei Arashverosh. Mas muitas vezes está escrito só Meler, o rei, de quem que está falando? Do rei dos reis, do criador do mundo, na verdade está falando de Hashem. Se eu leio a Megilat dessa maneira, eu começo a perceber a mão de Hashem em tudo o que está acontecendo. Por exemplo, olha só um versículo muito interessante na Megilat Esther, está escrito, Balaila Aú, na Dedash Natamelech. Naquela noite, o sono do rei foi sacudido. Não está escrito, do rei Arashverosh. Por mais que na continuação da história, está falando, Arashverosh não conseguia dormir, aqui é toda virada da história do povo judeu, um povo que está para ser exterminado, e eles vão agora dar volta por cima, e vão sair muito bem, vão continuar vivos, vão destruir seus inimigos, aonde é toda virada nessa noite. Então, os nossos sábios falam, quem despertou do sono não é o rei Arashverosh, é o Melech Hashem, ele, entre aspas, despertou do sono dele. Deus, ele se comporta, me dá, me dá, como a gente já falou, medida por medida, o povo judeu está meio sonolento, o povo judeu já aceitou, eles estão lá no exílio, já não vai mais voltar para casa, o rei Arashverosh, ele faz uma festa para comemorar, que pelas contas dele, o exílio do povo judeu já deveria ter terminado, e não terminou, ele faz uma festa para comemorar, e os judeus participam dessa festa, eles desistiram, eles são pessoas cabisbaixas, pessoas depressivas, Deus também está sonolento, o povo judeu está sonolento, então também, Deus me dá, que nega ele me dá, medida por medida, ele está sonolento. Quando o povo judeu, começa a acordar, a Esther fala para o Morderai, pede para o povo, vamos jejuar, vamos chorar para Shem, vamos gritar para Shem, para reverter o decreto do Amman, quando o povo acorda, me dá, que nega ele me dá, Deus também acorda, e vai começar nessa noite, sacudir o sono do rei, o rei dos reis, ele foi sacudido pelas filot, pelos gritos do povo judeu, e agora vai começar a virada. Essa é a missão do povo judeu, trazer Deus de volta, mesmo que tenha essa escuridão, a gente vai trazer luz para o mundo, enxergando a mão de Deus, em tudo o que acontece, a mão de Deus está acontecendo, o tempo inteiro, a gente tem que estar acordado, a gente tem que prestar atenção, olha que história incrível, que aconteceu, não há muitos anos, não é aquelas histórias, de 3 mil anos atrás, de 2 mil anos atrás, história de poucos anos atrás, uma senhora, foi comprar bananas, nada de especial, nada de espiritual, ela comprou as bananas dela, o vendedor de bananas embrulhou, num jornal velho, para as bananas amadurecerem melhor, quem compra bananas sabe, que esse é o costume, quando essa mulher, essa senhora, era uma senhora judia, ela chega em casa, ela bate o olho, aquela folha de jornal, uma folha velha, um jornal de quase 6 meses atrás, ela vê que tem lá, uma nota, que estão procurando, parentes de, uma pessoa que faleceu, e que encontraram o corpo, e não estão encontrando, nenhum parente, por favor, os parentes, entraram em contato, caso os parentes, não entrem em contato, esse corpo, vai ser doado, para a faculdade de medicina, para fazer experiências, ela vê, parece um nome, muito judaico, isso chama a atenção dela, ela entra em contato, com o rabino dela, rabino, olha, aconteceu isso, esse nome, está aqui no jornal, o senhor pode verificar, o rabino vai verificar, ele descobre, realmente, era um senhor judeu, que tinha morrido, e que não tinha, nenhum parente, vivo aqui no Brasil, e infelizmente, o corpo dele, tinha sido levado, e naquela altura, certeza, já foi doado, para a faculdade de medicina, e infelizmente, já devem ter mexido, no corpo, já devem ter, aberto, mexido em todos os órgãos, isso infelizmente, pelo judaísmo, é algo muito grave, mas o rabino, falou, vamos tentar, ele entra em contato, com a faculdade de medicina, e, mais um milagre, aqui acontecendo, não encostaram, no corpo, o corpo estava lá, e ele estava intacto, por algum motivo, que ninguém sabia explicar, esse corpo ainda, não tinha sido mexido, então, o rabino, pede aquele corpo, para enterrar, a faculdade, fala que não pode fazer, ele precisa entrar na justiça, ele consegue, uma liminar da justiça, e finalmente, esse homem, recebeu, um enterro digno, no cemitério judaico, do Imbu, e Baruch Hashem, com Minyan, com Kadish, com tudo que um judeu, merece, para ser enterrado, tudo começou, como, uma mulher, que saiu, para comprar bananas, e estava lá, o noticiário, e ela leu o noticiário, de seis meses atrás, e ela liga para o rabino, e o rabino entra em contato, e eles conseguem, enterrar, o corpo de um Yehudi, isso, é o papel, do povo judeu, começa a perceber, as coisas acontecendo, a mão de Hashem, está trabalhando, o tempo inteiro, a nossa missão, é acabar com essa escuridão, Bezrat Hashem, o Amalek, de cada geração, a gente vai vencer, trazendo Deus, para o mundo, procurando, nas nossas vidas, não nas histórias, incríveis, maravilhosas, nas histórias, do dia a dia, a gente vai encontrar, o criador do mundo, por insameia. Obrigado. Obrigado.